então simbora lá pessoas hoje é sabadão dia 21 de outubro de 2023 18 horas 33 minutos após uma semana cansativa de muito trabalho hora de dar uma jogada no nosso farmer farming simulator isso aí é o que eu almejo pra minha fazenda um dia quatro galpões de de galinha de criação de galinha espero um dia tá podendo construir isso aí porque eu tô com os planos aqui o dinheiro que eu quero arrumar eu decidi pra que é eu quero comprar um uma terra bem grande pra mim ter plantação só em um lugar essas terras que eu tenho aqui talvez uma uso como garagem dos equipamentos os implementos né e outra eu vou fazer mais galpões de frango porque dá muito dinheiro apesar que se comem demais cara eles comem absurdamente muito ração muita ração esses canteiro esses canteiro essa canteiro não essas terras que eu tenho para plantar são três pedaços mas são muito pequenas não suficiente para alimentar os frangos aqui é o escritório do meu novo bom eu comprei um novo aviário vendi aqueles outros que eu tinha comprei um novo aqui é o escritório onde eu resolvo os problemas aqui a compra e vendo frango e que bonito escritório cara bem daqui eu posso para mais detalhes se eu quiser ficar bem legal e agora aqui eu tô apaixonado por estrutura aqui ó olha que maquinário bicho esse que eu peguei emprestado também valtra peguei emprestado naquele esquema lá que eu mostrei ontem né porque assistiu o vídeo ontem o vídeo anterior esse aqui também emprestado o único que é meu é este eu vou mostrar um aviado para vocês aqui agora mudou tudo aqui é onde os ovos aparecem ó nesses palitos aqui eles vão aparecendo aqui nesses locais eu nunca deixei encher porque eu sempre venho aqui e retiro né agora hoje o bicho vai pegar em pessoal porque hoje é dia de vender ovos que em novembro é que o preço está melhor cara eu vou falar a verdade para vocês eu tô ali com a amixaria 200 reais eu acho 200 dólares né na verdade mas hoje com essa venda de ovos cara eu vou ganhar muito dinheiro eu preciso de 220 mil dólares para comprar uma terra bem grandona que eu vi aqui equipamentos agora não é mais problema não vou me preocupar tanto eu tenho um trator meu ali é só um só que eu tenho mas não estou preocupado com isso aí porque eu pego emprestado dos caras os caras são gente boa vizinho aqui são tudo gente boa olha lá dá uma olhada ali a carreta que eu enchi de palitos de ovos eu acho que daqui para lá não vai cair porque é bem pertinho onde eu vou entregar eu já vi o preço lá o melhor preço estão pagando e nunca mais nada aí ó muitos ovos em cara muita grana nós vamos fazer nós estamos duro temos ali 220 dólares olha só essa carga cara essa carga aqui deu um maior trabalho para fazer bicho eu não consigo fazer ela certinha aí eu nem ligo também nem tô mais tentando fazer certinho aqui mais um cara vamos trazer aquele lá pra cá então eu não tô ligando em fazer a carga certinha porque na verdade eu não consigo fazendo assim eu já gasto o maior tempo para que fazer bonitinho se vai só ali vender né eu queria comprar uma carro seria que tivesse laterais ali ó daí ficaria mais fácil fazer a carga colocar mais essa aqui ó é trampo cara colocar essas coisas aqui aé ae 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 aeay ae 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 a ae a ae 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 a ae ae analyses viram né como que as coisas acontecem, né? Meu Deus. Deixa eu amarrar aqui logo. Pronto, amarrado. Aqui cabe mais, hein, cara. Eu não vou pegar, mas eu só vou ver se tem pronta lá dentro. Ah, não, não tem. Não tem. Mas tá de buenas. Esse terreno todo aqui, deixa eu mostrar por cima aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar por cima. Aqui vocês lembram, né, no vídeo anterior. Tinha dois galinheiros pequenos. Deixa eu achar um ângulo melhor. Eu vendi aqueles dois e comprei esse grandão aí, ó. 80 mil. Olha só que coisa linda, cara. Bem mais avançado, né? As galinhas, você nem vê as galinhas. Elas ficam lá dentro, lá. Dá pra ver, mas fica tudo lá dentro, lá. Aviário de verdade mesmo. Olha os três tratores, só o vermelho que é meu. Muito legal, né? Aquele, os outros que eu estava ontem, eu entreguei. Então tá. Lá atrás vocês estão vendo um campo verdinho, que eu plantei trigo. E ali é meu outro campo, que eu plantei trigo. Essas plantações que eu faço aí não dá pra sustentar as galinhas não, cara. Elas comem demais. Então, a minha meta agora é... Comprar outra terra ali. Vamos lá entregar esse... Esse ovo. Comprar outra terra ali, bicho. E plantar muita coisa. Uma terra só, bem grande. É 220 mil dólares. Olha esse tratorzão aí, ó. Dentro. Achei bonito, hein? Gostei. Eu estava com outro trator, eu vendi sem querer. Aquele que eu peguei no vídeo anterior, ele corria 73 km por hora, cara. Eu acabei entregando... Eu cancelei o contrato. Tudo sem querer. Então, vamos ali vender. Ela vai vender bem pertinho ali, ó. Cadê? Será que eu marquei? Eu acho que eu não marquei, cara. Quem está pagando mais? Quem está pagando? Eita! Banificadora. 4307. Só que provavelmente ela não vai comprar tudo, né? Vou ter que dar o zoom aqui, ó. Pra mim ver essa viagem. Porque eu estou com medo de cair alguma caixa dessas. E esses ovos valem rouro. A panificadora não irá comprar tudo, cara. Esse que é o problema. Eu vou ter que vender o resto ali pertinho também, na... Na chonete, sei lá o que que é aquilo lá. Ó. Eu estou duro. 220 dólares. Quantos mil vai dar essa carga? Uma carga... Uma carga... Uma carga de ovos que eu já vi. Que eu já fiz também, né? Lógico. Olha aí, cara. Trator emprestado. Esse negócio de emprestar equipamento aí, é... Podia existir, mas já que existe, vamos estar usando aí. Ó. 220 dólares. Que comecem as vendas. Ó. Vai igual com... Igual com o cronômetro. Vai igual com o cronômetro. 17 mil, 18 mil. E as caixas ali vão sumindo, ó. O quê? Já parou de comprar? Ah. Já parou de comprar, cara. Vixe, para eu sair daqui vai ser osso, hein? Caraca, mano. Comprou muito pouco, velho. Será que eu vou ter que ir nos três lugares para vender essa carga? Essa carretinha aqui é ruim de manobrar, hein? Rapaz do céu, é impossível manobrar essa carreta. Praticamente impossível manobrar essa carreta, cara. Não. Vou sair para o lugar errado. Vamos vender o resto ali. O resto não, vamos ver, né? É só com 20 mil. Que mixaria. Vamos vender o resto ali, ver se o cara compra tudo. Se não comprar, a gente vai ter que ir lá longe vender o... O restante da safra. É ovo demais. Ninguém usa tanto ovo assim, será? É ali, ó. Estamos chegando. Ali é o quê, cara? Opa, o cara ultrapassando eu pela direita aí. Eu que tinha que estar ali, né? Eu tô moscando. Vai lá. Começou as vendas. 40 mil. Os alvos vão desaparecendo assim, ó. 100 mil. Cara, eu vou fazer uns 200 mil de ovo, bicho. Quem tava pagando mais não comprou tudo. Esse foi o problema. E eu acho que esse aqui não vai comprar tudo, não. É muita produção. Tomara que compre, né? Ah, aqui é o mercado. Pode ser que compre. O mercado tem que vender pros clientes, tem padaria. Porque se sobrar só um pouquinho pra mim vender lá longe, aí vai ser passado, hein, cara? Vamos chegar nos 200 mil. A meta é 220 mil. 163. Ainda tem mais uns A. Quando a gente voltar lá, eu vou trazer aqui. Os dois paletes eu trago na paleteira mesmo. 170. Ai, 220. Ah, não comprou tudo. Compra, amigão, por favor. Ele vai comprar, hein, bicho. 190 mil. Eu vendi um trator também pra comprar aquele novo aviário lá. Trator agora eu pego emprestado dos caras. E se precisar eu vender esse que eu tô também. Um contrato só eu tinha pegado dois trator, mas eu acabei encerrando o contrato sem querer. E vai faltar dinheiro pra comprar. Isso. Vendi quase tudo. Não vendi tudo ainda. Vai, compra tudo. Caraca, o ovo dá dinheiro demais, doido. Olha lá. Nunca aqui nas plantações eu ia conseguir tanta grana, assim. Sobrou um palete só. Compra aí, por favor. Vai. Compra esse palete aí, bicho. Tá, tá bom. 208 mil. Eu preciso de 12... 12 mil. Mais de 12 mil um pouquinho, né? Só que tem um problema. Se eu comprar terra eu vou ficar duro. E as galinhas vão comer o quê, velho? Então eu vou ter que fazer... Talvez eu vou pensar numa jogada aqui. Eu vou vender as galinhas, todas. Tem mais de mil. É mesmo, eu vou vender as galinhas. Olha a jogada, ó. É, aqui não vai comprar mais, não. Eu vou vender as galinhas. Eita, quebrei tudo ali, as cadeiras ali. Cadeira dura da peste. Essa é a prova de quebra, hein? Vou vender as galinhas. E vou... Interar o dinheiro que eu preciso. Vou comprar as terras. Porque daí eu não vou ter galinha pra alimentar, entendeu? Não preciso se preocupar com isso. Vamos lá, no escritório vender essas galinhas. Dejuntar nossos 220 mil. Vai dar trampa aqui, hein? Quantas galinhas nós temos? 1.262. Estamos sem ração. Então bora lá vender. Deixa eu vir pra trás aqui. Tomara que venha 60. Isso. Vender, sim. Vender, sim. Vender, sim. 982. Caraca, mano. Isso é que vai demorar tanto, sim. 211 mil. As galinhas é baratinhas. Não espera muito dinheiro, não. 570. 536. 502. Podia dar pra vender tudo de uma vez só, né? Mas... Não dá. 264. 213 mil. Infelizmente, mesmo vendendo as galinhas, não vou ter os 220 e poucos mil. Pra comprar o terreno, cara. Cara, vai ser muito bom. Vou deixar o meu maquinário já dormir lá, já. Não vou nem trazer pra sede. Ah, tem 16 ainda. 10. 7. 4. 1. Pronto. 214 mil. Dólares. Não tem mais galinhas. Ah, tá. Vou vender aqueles ovos que sobraram. Quer ver? Deixa eu pegar a empilhadeira. Dependendo do tanto que tiver lá, eu vendo nela mesmo. Eu vou ter que recolher aquele outro ali. Não sei se eu... Bom, acho que eu consigo, sim. Tirar ele dali. Se não der, eu vou vender meu tratorzinho vermelho. Se o dinheiro não der. Ai, 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 ai. Apesar que lá na fazenda lá, eu vou precisar dos... Três tratores trabalhando. Vou apanhar dois funcionários. Eita, eu vou precisar de dinheiro pra gastar um cenário. Para a terra lá. Primeiro passo, hein. Ixi, só sobrou um cartelinho de ovo, cara. Vou pegar aqui, ó. Já tá um troco, já. Sou um desastre nessa palheteira aqui. Nessa pilhadeira aqui, hein, cara. Se eu tivesse a caminhoneta, eu ia vender rapidão esse ovo ali, cara. Ah, aquela caixa de ovo ali tá de ponta cabeça, hein. Deixa eu tirar essa correia aqui. Vou ver se eu consigo colocar em cima dela. Aí eu já pego as duas juntas. Tá meio bugado ali, né. Tá flutuando. Porque foi tirada que tava embaixo. Os caras vêm tirar de cima pra... Ah, já sei porque bugou, eu acho. Porque ela tá de ponta cabeça, mano. Certeza, vamos ver se a gente consegue tirar. Cara, já precisou se bugar e não sair dali? É doido, hein. Ou... Algo me diz... Que não vai dar certo. Olha lá. Tá ligando com carreta e tudo, ó. Bugou ali, hein, doido. O que que eu faço, então, mano? Vou tentar vender... Eu vou deixar quieto isso aí. E depois, quando eu for... Vender de novo, aí talvez eu consiga vender. Talvez ela saia dali. Cara, eu tenho que ver onde comprar essa carretinha aqui. Essa carretinha é impossível manobrar ela, cara. Deixar ela já na posição. Larga ela aí. Tomara que ela assuma dali. Tá, então vamos ter que... Vamos ver quantos que eles pagam no nosso trator. Não, caramba. Ah, eu ia ter errado. Esse reboquezinho aqui, ó. Venda. E o trator... E o trator... Eles pagam... 19 mil só, mano. Caraca, velho. Tratorzão disso aí. Mas vou vender, eu tô nem aí. Vou pegar a impressão desse cara. Tá, já era. 236 mil. Vamos ver se dá pra comprar a terra lá. A terra escolhida é essa aqui, ó. Terra de número 22, cara. Ó, aqui... Essa que tá azul aqui são as minhas, ó. Elas são super pequenas, ó. Aqui é onde eu montei o... O aviário, né. Eu tô plantando aqui e aqui. Super pequenas. Então, eu quero comprar essa aqui, ó. Que tá custando a bagatela de... Deixa eu sair aqui, apertar de novo. Apertar aqui. 226.656. Eu vou ter que atravessar a rua pra fazer o plantio aqui, ó. Mas é de menos. Eu poderia comprar uma dessas aqui, mas é pequena também. E mais próximo, melhor. Vou comprar essa aqui, ó. Número 30. 226 mil. Eu tenho 236. Será que vai dar, mano? Já vou comprar agora. Ao vivo e a cores. Valor. Resumo. Ver. Comprar. Pronto. É minha. Vamos lá visitar ela. É minha, velho. Eu vou lá visitar ela e já vou levar um tratorista pra começar a arar ela. Vamos ali pegar um arado. Que comecem os jogos, hein. Eu tenho 9.041, cara. Onde que eu vou arrumar dinheiro pra comprar? Semente. Adubo. Caraca, mano. Mas não tem mais galinha, ó. Quando essa colheita aí crescer, o dinheiro que eu pegar dessa colheita aí, eu vou investir lá na plantação. Quando lá tiver já dado a primeira, agora vai ser trampa, hein, bicho, aqui, hein. Eu sou empreendedor, hein, cara. Tô me sentindo empreendedor. Porque o plano é o seguinte, ó. Vou colher essas duas lavouras que eu tenho aqui. Esta aqui, que tá com o trigo e a outra ali atrás. Com o dinheiro que eu arrecadar dessas colheitas, eu vou comprar semente, adubo e vou plantar a outra lavoura. Quando a outra lavoura eu tiver no ponto de colher, vou colher, lógico. Aí vou vender um pouco. Um pouco. E vou comprar de galinha. E o resto eu vou guardar tudo naqueles filozinhos ali, ó. Que vocês estão vendo? Aqueles dois ali. Pra alimentar essas galinhas. Quer dizer, eu tô dando um passo longo, cara. É, eu vou jogar tudo em off essa parte aí. Porque, quando eu tiver com... Ó, o máximo de galinha que eu tive foi duas mil. Vocês viram, né? Deu o tanto de ovo, o tanto de dinheiro que deu. Duzentos e vinte mil, cara. A terra que eu comprei é essa aqui, ó. Peritinho da sede. Aqui eu posso fazer uma sede também. Vou colocar um tratorista pra começar os trabalhos por aqui. Já não tem galinha pra cuidar mesmo por enquanto. Vamos focar em cultivar essa terra aqui. E plantá-la. E que comecem os jogos. Bastante terra, hein, cara. Vou trazer outro tratorista pra cá. Aquele detalhe arredondado ali é bug, né? Porque a terra é quadrada. Tem um triangulaçãozinho ali. Ai, ai, tô perdido aqui. Mas é tipo assim, aquilo lá não foi carregado. O gráfico não foi carregado. Ele vai carregando conforme você se aproxima. Tá, vamos lá pegar outro trator. Outro trator. Esse não. Ah, eu vendi o outro, cara. Puxa, vai ter que ser esse mesmo. Eu vou arrumar outro trator. Vou lá pegar emprestado. Eita, porra, onde que eu subi aqui? Não posso caçar com dois tratores. Muito trampo, muita coisa pra fazer. Na hora de colher aqui, eu preciso de um trator. Eu tenho que deixar dois lá em período integral, velho. Porque lá é muita terra. Cara, que massa que eu tivesse ideia de comprar essa terra, hein. Essas terrinhas aqui, além de ser três, uma separada da outra, dá trabalho pra você estar fazendo movimentação dos veículos. Não dá nada de... A safra ainda tá dando nem pra sustentar as galinhas, cara. Então, a minha meta é fazer comida pras galinhas, pra não ter de ficar comprando trigo e ração lá na... Que sai muito caro ficar comprando lá na loja, ó. Eu tenho que plantar esse alimento dessas galinhas, porque elas dão dinheiro, hein. Dão lucro, hein, os ovos. Agora, outra coisa também, cara, é carregar os ovos dá muito trabalho, velho. Daquela paleteira lá, né. Muito trampo, cara. Não sei se tem algo melhor que dê pra fazer, mas... É a parte mais... Olha os dois tratores trabalhando. A parte mais embaçada é essa aí, carregar os ovos na carretinha lá. Vamos pegar o trator lá. Ali vocês podem ver, ó. Os dois, arando a terra. E nós vamos lá. Arrumar outro trator. Vamos vir aqui numa missão de... Nós estamos com o trator de enfardar e de fertilizar. De colhendo aqui, ó. Eu queria uma que tivesse dois trator, velho. Um colhendo que tivesse dois trator. Ó, esse aí é maquinário, esse trator aí, hein. A princípio é ele que nós vamos pegar. Aqui tem um. Aqui tem um. Tinha dois que eu peguei numa missão só. Eu peguei dois trator porque a colhida da lavoura do cara era muito grande, cara. Ah, esse aqui é a mesma coisa, ó. Igualzinho. O maquinário. Olha esse aí. Rapaz. Aqui. Fechou, fi. Olha lá, duas carretinhas, dois trator. É esse mesmo. Campo 47. Vou olhar os outros só pra olhar. Pode ter o tratorzão mais bonito que tiver. Não quero saber. É aquele lá. Campo 47. Porque vem dois tratores. Ah, eu até desanimei de olhar os outros. Vamos voltar lá. Campo 47. Impressor itens. As máquinas, tá, beleza. Já estamos aqui, ó, nos maquinários que nós pegamos emprestado. Ali já tem um monte, ó, que eu peguei emprestado, ó. Só tô usando os tratores mesmo. As outras coisas que eu não tô usando, nada. E agora aqui, ó, duas carretinhas, dois trator. Esse aqui, John Deere. E esse aqui, Class. Ah, demorou, demorou. Eu não sei se eu vou levar, eu vou levar essas carretas aqui, bicho. Mas eu já tenho, não sei se eu vou levar, cara. Acho que eu vou levar aquela ali, porque eu já tenho duas carretas grandes lá, bicho. E ali, ó, do outro lado, eu não vou levar não. Acho que eu não tenho carretas ali. Ah, não tem. Vou levar essa aqui. Só pra não desfazer, hein. Pra convidar com o trator verde, carretas verde. Tratorzinho que corre até 53 também, por dentro dele, ó, que bonitinho. Esse pneu bem fininho é igual o outro que eu tô lá, esse trator. Vou deixar essa carreta ali perto das outras, vou levar o arado. Não, lá já tem arado, nem que levar o arado. Puxa, eu tenho que comprar fertilizante, eu tenho que comprar... É, o que mais? Eu nem ponho gasolina também, que só tudo. Se quiser emprestar. Se acabar a gasolina, eu vou lá e devolvo, pego o outro. Ai, ai, cuidado! Caraca, mano. Mais uma carretinha pra coleção. Tá achando por aqui mesmo. Eu acho que não vai atrapalhar em nada. Ah, eu vou ter que ir lá, buscar a semente. Eu vou ter que levar o rolo, vou ter que levar... Fertilazinha, fertilizadora. Bom, esse aqui vai ficar tudo pra lá, a partir de agora. Eu acho que eu não vou mais plantar nessas terrinhas aqui, não. Não compensa. Talvez eu vou criar vaca nessa outra terra do lado ali, ó. Vaca, porcos, não sei. O cabrito. Ovelha, né? Ah, tô querendo engatar do lado errado, mano. Esse fazendeiro é dos bons, hein. Querendo engatar o equipamento pelo lado errado. Tô precisando de mais tratores, mais dois, eu acho. Vai ficar de boa, ó. Tô sem fertilizante, 0%. Eu vou deixar no jeito... Ah, eu vou tentar buscar outro trator. Vai dar certinho. Ai, ai, ai. Já tô dando meia hora de fogo, já. Como que é rápido, né? Vou botar pro lado errado, mano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá comprar fertilizante, mas não vou trazer agora. Vou vir com outro trator pra testar ele. O trator eu vou vir aqui na sede, ó, a minha plantação. E vou pegar o rolo aqui que tem que passar na plantação, cara. Eu também tenho a carretinha de calcário e de fertilizante sólido. Eu acho que eu já tenho um pouco de semente comprada. Cara, a semente aqui, ó, dura demais. Dura muito a semente. Demora pra acabar, hein, cara. Você compra uma semente sólido, você escolhe ali o que você quer plantar e muda na hora. Ó, eu tenho um pouco de semente ali. Tem herbicida. Opa. Ah, eu tô querendo carregar a semente no fertilizante, cara. Que idiota. Tá, vou ter que comprar fertilizante. Puxa vida, hein. Fertilizante sólido. Eu não vou comprar em sacos, eu vou comprar em... Palets, sei lá. Mil litros. Fertilizante líquido, 3.200. Pronto. Comprou. Cadê? Tem coisa demais aqui nesse pátio já, hein. Os caras vão começar a achar a roupa ali. Deu fertilizante. Aqui, ó. Costa aqui do lado, mas, cara, eu vou conferir primeiro. É, fertilizante sim, né. É, porque vai que o vendedor trouxe errado. Aperta L3, ele começa a carregar ali, ó. Putz, já foi? Puxa, vai ser pouco, hein. Trinta e quatro por cento, só encheu. Mas deixa isso aí, aí. Ó os caras arando a terra. Tá indo rápido, hein. Caraca, mano. Bom, eu vou pegar o outro trator aqui. Vamos ver por dentro. Vamos lá, o Match. O Match John Deere. Esse trator aqui, o que eu vou levar, cara? Vou levar nada. Isso, cara, esse trator aqui só corre trinta e dois, hein. Ele é muito ligeiro, assim, rápido pra sair, tá ligado? Trinta e dois só, mas tá bom. Ele vai ficar só lá fazendo, fazendo os trampos lá. Vou apanhar o motorista pra dirigir ele. É novinho, tanque cheio. Muito obrigado, pra quem me emprestou ele. Cada um, o pneu dá um bug diferente, ó. Tá vendo esse pneu, o jeito que ele tá fazendo, ó. Vou diminuívar a velocidade aqui, ó. Quem já teve uma toca de estudecnic sabe do que eu tô falando. Já que eu sei de falar, mas aqui eu posso passar por cima da lavoura que não afeta em nada. Cara, eu vou levar esse rolo lá. Não, eu vou fazer diferente. Os caralhando a terra, eu já posso... Ah, não, tem que passar o fertilizante. Depois plantar. Então eu vou levar a sementeira. Vou deixar o rolo por último, porque eu vou usar ele só depois mesmo. Eita, agora eu manobrei, hein. Ó, dá pra olhar por dentro aqui, ó. Pra você encaixar certinho lá. Tá, porra. Fui frear, acelerei. Sobe, ó. Essa sede aqui vai ficar meio abandonada, hein, bicho. Porque eu vou estar fazendo muito trabalho. Nossa colheitadeira antiguinha ali. Colheitadeira, assim, eu não fiz questão de pegar uma dessas que eu peguei emprestado. Porque pra mim é tudo igual. Eu já troquei ali aquele negócio que colhe ali da frente da minha. Por um bem grandão. Então eu não acho necessidade de... De trocar de colheitadeira. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. O próximo passo será passar fertilizante. Vai muito fertilizante. Talvez eu pare aqui e vá pegar alguns serviços dos vizinhos pra fazer. Pra ganhar dinheiro, né. Pra poder comprar mais... Semente, fertilizante, calcário. Mas vai dar uma colheita grande aqui, hein, cara. Rapaz, eu vou encher meus filhos. Minhas galinhas não vão mais passar fome. E é isso aí. Tchau, obrigado.